E aí, pessoal? Hoje eu tô aqui pra fazer essa make aqui, que eu inventei, da Barbie. Tive uma ideia, uma inspiração, e eu tentei reproduzir essa make aí da Barbie. Vamos ver o que vocês vão achar. Bem prática e fácil. Então, vamos pro make. Eu vou tentar fazer, né, gente? Eu não tenho certeza que eu vou conseguir, mas já que eu fiz um cabelo, assim, mais loiro, eu sempre quis fazer, tentar fazer uma make dessas. Vamos ver, né, o que que dá. Eu não tenho, assim, as cores perfeitas, mas vamos tentar. Então, eu vou começar com esse rosa aqui do meio. Era pra ele ser opaco, mas ele não é. Então, paciência. Pronto. Aí, a gente passou esse, e a gente passa um branco em cima do que eu tô vendo aqui. A gente pega uma sombra branca, que nem essa aqui, e passa aqui em cima em tudo. E aí, sim, é uma sombra bem brilhosinha. Não sei se vocês estão me enxergando bem. Pronto. Aí, aqui, a gente já tá mais ou menos, né? Como dá pra ver, assim, já tá mais ou menos. Aí, o que que a gente faz? A gente tenta pegar essa sombra rosa com um pincel meio chanfrado. Deixa eu achar aqui. Assim, ó. A gente pega esse pincel aqui, e a gente pega mesmo a sombra rosa e esfuma a parte de baixo. Então, a gente pega bem aqui e esfuma. Ó, feito isso, tá bem esfumado. A gente pega um desses lápis, ou coisa assim, né? E põe na linha d'água. Colocamos na linha d'água. Agora, a gente tem várias possibilidades. Mas, como eu tô fazendo uma make bem fácil, é só a gente fazer um delineado. Então, a gente vai fazer um delineado aqui. A gente começa ali bem na pontinha e termina lá no final. Prontinho. Então, assim fica delineado. Aí, agora, a gente passa um batom. Eu tenho um batom que é bem simplesinho aqui, mas ele é bem rosa, que eu vou passar e mostrar pra vocês. Esse batom aqui é bem um batom da Barbie, né? Rosão. A gente vai passar ele. E voilá. É isso. Não sei se essa luz tá dando pra ver bem a make, mas pode ser nessa, talvez. Ou sem luz. Não. Acho que é essa. Essa é a make da Barbie, gente. O que vocês acharam? Ficou parecido? Não. Contem aí nos comentários. Tchau. Tchau. Tchau.